Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso. Dois mercados da capital de Luanda. Estamos a falar do mercado dos congolenses e do mercado do São Paulo. Com nós gostar a deputada Mirraela Weber, que vai nos falar um pouco daquilo que foi esta mesma visita. Deputada, por favor. Muito boa tarde, caro jornalista. O Grupo Parlamentar da UNITA, esta semana, está a dedicar uma jornada nas comunidades. E esta jornada, hoje, dia 10 de abril de 2024, decidiu, então, em todo o território nacional, nas 18 províncias, os deputados irem em encontro dos cidadãos junto dos mercados. Com vários objetivos. O primeiro grande objetivo é escutar os cidadãos que estão nos mercados, nomeadamente saber deles as suas dificuldades, saber deles como é que está a cesta básica, os preços que estão a ser praticados, se é possível fazer as três refeições para a família dos cidadãos. E, por outro lado, também informarmos aquilo que nós estamos a fazer neste momento no Parlamento, que é dar entrada ao nosso projeto de lei orgânica da institucionalização efetiva das autarquias locais. E, portanto, o que nós pretendemos é levar a mensagem aos cidadãos do que é que são as autarquias, para que é que servem as autarquias, como é que as autarquias vão mexer no cotidiano dos cidadãos, e nos mercados, uma forma de eles saberem que, efetivamente, as autarquias também vão mexer com os mercados, é que as autarquias têm a competência de gerir e fiscalizar os mercados municipais. De acordo com a lei, essa competência é das autarquias locais, e, portanto, os cidadãos têm de ser informados disso e de outras coisas. E o grupo parlamentar decidiu ir ao encontro dos cidadãos nesse sentido. Correto. Hoje foi o São Paulo e os conglenses para amanhã. Qual será o jogo para os outros dias? Qual serão os outros mercados? Estaremos no Quicolo e estaremos no Mercado do Trinta. Vamos ver se conseguimos chegar até o Catintón, Quicolo e o Mercado do Trinta, sim, porque nós decidimos, no mínimo, fazer uma ronda por quatro municípios. O município de Luanda foi contemplado hoje, depois será o município de Viana e o município de Capuaco, Cazenga, como Cazenga tem a questão do Quicolo, que parte está no Cazenga, a maior parte está em Capuaco, e informar mesmo os cidadãos destes dois municípios que o grupo parlamentar, no seu projeto de lei, tem uma solução para o mercado do Quicolo, que é uma jurisdição repartida entre os dois municípios, no sentido de haver uma gestão eficaz, ali onde é território de Capuaco, ser Capuaco a gerir, e onde é território do Cazenga, ser o Cazenga a gerir. E isso resolveria o problema da gestão do mercado do Quicolo. Correto. Nos dois mercados em que passaram, qual foi a recepção dos vendedores e das vendedoras? Foi excelente, foi muito boa. Todas as pessoas querem conversar com os deputados, querem saber o que é que nós estamos a fazer, querem apresentar os seus problemas, que são muitos, desde problemas relacionados com a segurança social, só para ter uma ideia, houve um vendedor que, nesse momento, está com 48 anos de idade, e diz que está pronto para trabalhar até os 60, mas receia a sua reforma, porque não desconta para a segurança social. O Estado cobra-lhe todos os dias 200 quanzas, e a sugestão dele seria que, nestes 200 quanzas, pelo menos durante os 40 anos que ele vai trabalhar naquele mercado, esses 100 quanzas serem canalizados para uma conta da segurança social ou do banco, e refletir a favor dele, no final, para a sua velhice. É uma proposta, é uma ideia, muitos países fazem, e, portanto, a Angola poderia enverdar também por este mecanismo, e ouvimos de um cidadão que está ali, que está a vender, mas que está preocupado com a sua reforma. Correto. Sra. Deputada, as autarquias é um fator muito importante para a UNITA. As autarquias, a UNITA decidiu estabelecer o ano 2024 como o ano da mobilização nacional para as autarquias. Portanto, todos os militantes, amigos e simpatizantes da UNITA, sabem que este ano é o ano da mobilização para as autarquias locais. Nós temos que ter autarquias locais, estamos atrasados, é uma vergonha Angola ser o único país da SADEC que não tem autarquias locais, Angola ser o único país da CPLP que não tem autarquias locais, portanto, não podemos continuar a atrasar o desenvolvimento do país, temos que descentralizar o poder, descentralizar do ponto de vista político, econômico, social, e portanto, para ver que, para que o desenvolvimento chegue às nossas comunidades e as assimetrias regionais sejam esbatidas. Correto. Sra. Deputada, muito obrigado por ter falado da TPA e sucessos. Muito obrigada e sucesso também para vocês. Ok. Acorda cedo, ponha o pé na estrada, Deixo o filho em casa com uma vontade de voltar pra casa Quando chega a praça